Fala, rapaziada, beleza? Tudo certo? Com vocês, quem fala com vocês é o Homem Galera, sim, estamos de volta aqui para mais um vídeo do Horizon Forbidden West, beleza? Então a gente está aqui na missão principal, que eu não lembro qual que é, essa parada aqui, é céu fragmentado, então a gente vai para a sala do trono agora, falar com o maluco lá, que a gente esquece o nome dele, que vai ser porque eu não vejo o jogo, uma semana. Então bora lá, galera, lembrando, se você estiver assistindo o vídeo e não estiver inscrito aí no canal, se inscreve, beleza? Deixa o like, ajuda a nós. Vambora. Já tinha pego isso aqui? Acho que não, né? Coisa, galera, vocês dão uma lidinha aí, beleza? Dá uma pausa. Dá uma lida. Vamos levar outra coisa por aqui. Não, bora lá. Eita. A gente teleportou aqui, velho. Estou pronta, minha filha. É nóis, vamos, vamos, vamos junto. Estou pronta. Vamos lá, hein. Cadê o maluco? O que ela está vendo aí? Ah, é o maluco sem braço? Lembra da primeira batalha? Feshav Meridian. Feshav Meridian. Eu disse que você colocou a força de regalas fora da Barren Light. E derrotou a campeã Gruta. Em um combate. Impressivo. Eu conheci a força de regalas fora da Barren Light. Ele disse que você era um grande guerreiro, e um homem de honra. A morte dele é uma perdão entre muitos. E aí, nós não vamos mais de regalas fora da Barren Light. Mas se você está aqui para pedir a serviço, isso pode ajudar bastante. Eu não estou aqui para lutar contra você. Eu preciso algo naquele basement. Algo que vai salvar muitas vidas, incluído você. Não é algo que você pode ver, mas é lá. Eu já vi. Você tem nomeado seu preço. Agora eu nomeo meu. Com os meus marxistas mortos, eu preciso de sua espécie. Me ajudem a derrotar os inimigos, e eu vou te dar acesso à a chambra debaixo. Eu não tenho um preço. Eu não sou um maté. Eu estou aqui para salvar vidas, mais do que você pode contar. Eu conto os mortos de mortos mortos. Eu conto as mesmos mais de um tanque, as vidas estão em calça. Eu lucho por eles. Eu vou matar qualquer um que desagir o caixão, e você também. Se você quiser me abrir a porta para a chambra debaixo. Ok. Então, com essa lógica, o que me impediu de me matar agora? E me levar o que eu preciso para salvar todos? Só leite, né, mano? Ele vai ter que recrutar, maluco? Ele vai ter uma pesquisa por combate chamada Kuru. Mas, Dr. Merida... Eu enviou uma chamada para a competição. Mas, desde que Regala procura me atingir, ela está certa de atacar ela. Ela vai querer me matar em frente dos clãs. Então, o que? Você quer que eu seja sua guarda? Não. Para defender a Kuru. Mas há mais. Então, sabendo que Regala vai atingir, um dos clãs tem bóxido em enviar os contatos. Você deve ir para o norte. E force Tecote, o comandante da Skyeclan, a enviar e enviar seu melhor. Força ele a enviar? Faça o que é necessário. Eu não posso manter a Kulrut com dois dos três clãs em atendimento. O Marshal Kattalo vai te ajudar. Ele foi maimado por Barren Light, mas ele ainda pode ser de uso. Eu o enviou para o norte da Vila de Stonecrest. Conhece-o lá. E ele vai te guiar para a Skyeclan. Se você tiver perguntas sobre a sua missão, agora é o tempo. Vixe, agora é a hora das perguntas, hein, galera. Vamos lá. Perguntar a Feshav primeiro, vai. Eu me desculpe sobre a Feshav. Ele parece um bom homem. Mais do que um homem. Um cordão entre Tanakh e Karja. Não é um dos clãs que ganhou o respeito que ele fez. Eu esperava que ele seria a voz da Meridian. Mas a paz com a Karja pode ser algo mais. Um aliança? Um intercâmbio. A Karja tem muito que nós precisamos. Nosso artes são escritas em pó no nosso corpo. Nosso memórias morrem com o nosso corpo. Mas os Karja nunca esqueçam. Seis artes são escritas em escritas e escritas. Você queria aprender de eles? Como eu aprendi de Feshav. Ele vai ser perdido. Feshav chamou a Feshav a sua maior erro. Por que? Isso não é sua preocupação. Sério? Eu lutou contra a força da Berenlite. E eu não sei o problema dela mesmo. Ela foi o mais morto dos meus marshalos. O ponto de minha espéria. Então o que aconteceu? Em tudo isso, Regala despeia a Karja que matou a sua irmãs mais jovens. A Karja que matou a sua irmãs mais jovens. A Karja que matou a sua irmãs mais jovens. A Karja que matou a sua irmãs mais jovens. A Karja que matou a sua irmãs mais jovens. A Karja que matou a sua irmãs mais jovens. A Karja que matou a sua irmãs mais jovens. Ela não vai se sentar até que os três clãs caem atrás dela. E ela marcha no Meridian. Quem sabe? Com as máquinas sob sua controle. Talvez ela possa levantá-la para a terra. Isso já foi tentado. Então eu entendo. Eu ainda não entendi o porquê que o Silence liberou as máquinas para mim. Ou foram os estranhos. Não sei. O que exatamente é a Kulruta? Onde os clãs nos lutaram, agora nós lutamos como um. Contra as máquinas. É o meu lei que fez manifesto na Kulruta. Cada clã deve enviar contestações quando eu chamo para o ritual. Esses contestações enfrentam a disputa contra as máquinas em uma arena só além de essas caixas. Os que se distinguem se tornem marshalos que bindem a triagem juntos como peacekeepers. Tá bom, pacificadores. Você chamou-lhes peacekeepers, mas os marshalos que eu conheci na embassia eram warriors. Warriors, sim, mas mais. Eles renunciam o clã que os criou e se pediu a ordem em paz. Eles enforcam a minha lei. Eles sutilam disputas e estão para Tanakh em parlay com outras tribos. Sem eles, eu não posso governar. O que é por isso que você deve garantir que a Kulruta próxima ocorre se ocorre. É bom. Por que os clãs não vão enviar contestações para a Kulruta? De três clãs, eles têm a base mais defenso, protegida por uma caixinha que chama Bulwark. O seu comandante acredita que ele pode guardar a guerra entre Regala e a minha própria, segura na barreira dele. Estou fortemente, enquanto você e Regala se tornam. E você acha que você é um marcial? Bom. Então eu acho que eu sou... Ah, olha a baraba! Por que me enviar para lidar com a Kulruta? Atenath respeita a força e você levou Regala de volta para o Baron Light. Isso e a maioria dos seus marcials são mortos? Correto. O que é com o Katalo? Ele não pode fazer isso por si mesmo? Ele é maim, eles não vão mais respeitar ele. Isso não parece justo. O que é digno de perder um armão? Se eles respeitam ele ou não, o Katalo ainda tem a importância. Ele sabe que o Kulruta do Skye foi criado em sua base. Ele vai te guiar bem. Você disse que você viu o que está no basement? Eu fiz. No dia da minha maior vitória. O que você quer dizer? Por um milha de gerações, os três clãs lutaram para o controle da esta terra. E o que você quer dizer? O que você quer dizer? Eu titei anos, matou quem estava no caminho. Quando eu finalmente pegue os inimigos, eu estive em um desigualdade. A vitória foi minha para salvá-la, ou seja, eu pensava. A chuva roou do sul, e um fogo de azul derrotou esse lugar. Essa chamber. Gaia morre, e a Aether chega. Tudo por mim, a visões da árvore cresceram mais brilhante e mais brilhante. E de repente, um novo apareceu antes de mim. O antigo falou, e o que eles disseram mudou tudo. O que ele disse? Pergunta! O que os antigos disseram a você nessa nova visão? O que chamou Faraday foretold o maior dano das máquinas, e disse que devemos unificar para lhes impedir. Ela chamou para os marshalos para enforcar a paz. Depois a visão se derrubou, nunca para ser vista de novo. Eu marcou o lugar onde foi mostrado com a mão de minha mão, e eu tomo Faraday's palavras para o coração. A guerra entre os clãs. Trabalhados para lutar contra as máquinas, ordem de marshalos através da Kulrut. Desde então, a tribo foi em paz, até que a Regala atacou a Barren Light. E a chamber, debaixo da Throne, você foi depois da visão? Eu fiz. Acho bom, hein, mano? Então, vamos lá. Eita, eu ganhei uma arminha nova, gostei. Valeu, garoto! Tá, beleza, vou mostrar para vocês aí que é que vocês dão uma pausinha, beleza? Eu já tinha visto, né? Tá. Aqui é o da frente. Ó, tem outra parada ali. Beleza. Vou dar uma pausa aí. Beleza, galera. Falar com a Ecaro, por quê? Nada, meu querido, eu vou embora. Bom, vamos lá, né? Falar com a... Com a minazinha que ela vai me dar uma arma. Aqui, eu já vi tudo. Aqui, ó. Vem, deixe-me falar. Tá bom. Hicaro disse que você tem alguma coisa para mim? Uma arma para ajudar a sua missão. Você vai precisar para a longa caminho para a Stonecrest. Muitas máquinas prowl ao caminho, e a nossa escuta tem visto os rebeles de Regala na área. Muitas máquinas e rebeles. Nada que eu não encontrei antes. Arco de precisão rachador. Então, arco de precisão são armas poderosas de um alcance. Elas possuem menor precisão quando disparadas em movimento, e não é possível mirar com eles enquanto desliza. Lembre-se que flechas elementais para detonar cilindros do mesmo tipo elemental. Tá. Então, arco mais para... Ih, mas eu já tenho tudo aqui, já. Deixa eu ver. Parece alguma coisa ali. Flechas lacerantes de precisão estão disponíveis para um de seus arcos. Essas flechas poderosas causam bastante dano e laceração com uma rajada de ar comprimido. Tá, removei a blindagem. Então, vou ter que equipar esse... Como é que eu equipo mesmo? Aqui. Bom, armas. Tá aqui, ó. Então, esse arco novo que a gente tem, beleza? Então, vamos organizar? Não. Deixa eu equipar aqui. Eu equipo aonde? Poderia tirar alguma coisa. Eu vou tirar essa bagaça aqui, que eu uso pouco. Beleza. Ó, aí a gente pode colocar uma bobina, né? Deixa eu editar uma bobina nele. É... Vou selecionar espaço. Chansa de acerto crítico 10%. Acho que eu vou pegar aquele ali, hein? Laceração de blindagens. Ah, vou pegar esse aqui, velho. Ou esse aqui, ou esse aqui, ou esse aqui. Esse aqui não é. Galera, vou pegar esse aqui. Beleza. Bom. Tá, beleza. Dá uma salvada aqui. Beleza. Deixa eu ver um negócio, galera. Onde é que a gente tem que ir? Galera, vocês podem ver que eu já fiz uma parte de coisa aqui, ó. Já liberei algumas coisinhas aqui. O que é isso aqui? Tá, um panorama. Eu vou fazer uma viagem rápida para essa fogueira aqui. Não? Espera, calma. Aí, de lá, a gente já vai para... Para o local a gente precisa ir. Galera, já está quase dando tempo aí. Mas não vou ver esse ponto de vista aqui, não. Deixa eu ver um negócio aqui, bom. Cadê meu bui? É para aqui? É. É. Vai, gente. É. 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 Tem que não se alcançar os soldados em problemas. Por favor, estranho. Me ajuda a matar essa coisa. Agora o torrent do Tide! Vai! 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 Foi! Boa! É diferente, né? Calma aí, meu querido! Vou pegar as paradas aqui! Calma aí! Calma aí! Tá uma tarefa, né? Eu não vou fazer essa tarefa aqui não! Entrega de suprimentos... Não, não vou fazer isso aqui agora não! Ah, tá no caminho, né? Então vambora! Por aqui? É! Eu não vou fazer essa tarefa aqui! Cadê eu vou ver isso? Eu não vou fazer essa tarefa aqui! Eu não vou fazer essa tarefa aqui! Ah, eu preciso de ganhos! Eu não vou fazer essa tarefa aqui! Eu não vou fazer essa tarefa aqui! Eu não vou fazer essa tarefa! Eu vou fazer essa tarefa aqui! 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 Eu vou fazer essa tarefa acima de suprimentos! Isso aí! Eu vou fazer essa tarefa aqui! Atrás do que estiver descalaban! Tanax. Definitivamente parece que o outro Tanax ran of this way. Estou vendo. Estou vendo. Estou vendo. Estou vendo. Acho que o Hephaestus estava ocupado. Se não quiser. Estou vendo. Ei! O Vataa me enviou! É por as 10 que o Lumpf conseguiu. Eu pensei que estávamos todos terminados. Vamos tirar essas máquinas! Ah! Como assim? Porra, minha querida Porra, minha querida Ai Porra, minha querida 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 Só não me ajuda em nada aqui Eita ferro Porra, minha querida 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 Pera aí Porra, minha querida 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 Porra, minha querida